Terminou hoje a Semana Mundial de Aleitamento Materno, celebrada em mais de 120 países. Amamentação e trabalho foi o tema deste ano. Aqui no Brasil já existem 100 salas de apoio à amamentação em empresas e a meta para 2016 é dobrar esse número. É a ação Mulher Trabalhadora que amamenta do Ministério da Saúde. Trabalhar fora e amamentar, como conciliar as duas coisas? Essa era a maior preocupação da Samanta. Funcionária dessa empresa de assistência à saúde, ela teve que encarar o desafio, enfrentado por muitas mães depois da licença maternidade. Para matar a saudade, Samanta recorre às fotos do pequeno Antônio hoje com 10 meses. E o que ajudou mesmo a voltar a trabalhar, sem abrir mão de oferecer o leite materno ao filho, está logo ali ao lado. É uma sala de apoio à amamentação. Nos últimos meses, esse espaço foi um refúgio para Samanta. momento de se preparar para retirar o leite usado para alimentar o bebê na ausência dela. A sala de amamentação foi um carinho, assim, porque eu tinha a possibilidade de tirar o leite para ele e deixar em casa para eu estar presente, mesmo quando eu não estivesse presente. O gerente da empresa garante que as vantagens refletem em todo o ambiente de trabalho. A mãe trabalha com menos preocupação, com mais satisfação, com mais segurança e com mais sorrisos também. E essa nutricionista destaca os vários benefícios do leite materno para o bebê. Primeiro vai reduzir o risco de diabetes tipo 1 e tipo 2 para o bebê no futuro. Vai ter uma vantagem aí na questão da imunidade também. E fora também o vínculo afetivo entre mãe e bebê. As salas de apoio estão entre os três eixos de atuação do Ministério da Saúde para promover a amamentação entre as mulheres que trabalham fora, além do direito à creche e da licença maternidade de seis meses. A amamentação e trabalho foi o tema da Semana Mundial de Aleitamento Materno deste ano. Na cerimônia de encerramento nesta sexta-feira em São Paulo, o ministro Arthur Quioro homenageou empresas que já oferecem todos esses benefícios às funcionárias que amamentam. Para o ministro, um investimento que vale a pena. A implantação das salas de apoio à amamentação requer muito poucos recursos. Uma sala pequena, confortável, que tem uma poltrona confortável, que tem uma pia para poder lavar a mão, fazer a higienização, e um freezer ou uma geladeira com os potes para poder recolher, fazer a coleta do leite, a identificação e a conservação dentro da geladeira do freezer. Portanto, nós não estamos falando de alguma coisa que para uma empresa que tem mais do que 30 mulheres com mais de 16 anos, vai significar um acréscimo de gastos. Ao contrário, significa que ela vai poder potencializar a sua produtividade, ter uma relação de maior confiança da trabalhadora com o empregador e todo mundo sair ganhando. Jennifer, grávida de três meses do segundo filho, já sabe que vai poder contar com a sala de apoio para garantir o leite ao bebê. O conforto emocional é muito grande, porque a gente sabe que a criança vai receber o leite mesmo, que ele já está acostumado e que é o que é bom para ele.